Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece. Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link pra cadastrar-se e você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos ao vídeo. Então foi descoberto, enfim, o que aconteceu em relação ao corretor FTX. Quem foi que estragou tudo? Foi a Binance. Olha, Binance causou colapso da FTX de propósito, acusa o empresário estrela de reality show da TV. Então eu vou começar essa explicação dizendo o seguinte, um idiota consegue dizer mais idiotices, ou um idiota consegue fazer mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder. Ou, em outras palavras, é necessário pra você contar uma mentira é muito fácil, mas pra você explicar a verdade depois que a mentira já foi contada, é necessário gastar bem mais energia. Mas então, o que acontece é que a FTX tava fazendo um esquema fraudulento, roubou o dinheiro das pessoas, fez um esquema, uma jogada pra fazer uma loucura aí de dinheiro infinito, em uma fraude pra financiar uma campanha política, foi o que aconteceu, você não tá, ah, mas não falou isso no portal de notícias. É, não falou porque tem gente que tem medo de fazer certas conexões. Mas a gente tá aqui no Brasil, meu canal é pequeno, enfim, eu posso falar, foi pra financiar a campanha do Biden e de seus aliados. E aí o Biden, ó, quietinho sobre isso aqui, não fala nada. Bom, e daí, o que acontece? Foi feito todo esse esquema doido, e aí o Sizi apontou e falou, mano, os caras tão aí, os caras tão fazendo caquinha, os caras tão fazendo coisa errada, gente, fica esperto, ó, tão fazendo coisa errada. O Sizi tinha um interesse a mais em relação a isso, o senhor da Binance? Claro que tinha. Claro, por quê? A outra corretora quebrando, a corretora dele naturalmente ganha mais confiabilidade. Na verdade, o tiro meio que saiu pela culatra, porque a corretora dele também acabou tendo saque em massa. Só que a diferença é que, não que a corretora Binance seja, é, seja um esquema idôneo. Eu acredito até que seja. Eu, hum, não vou dizer que, ah, é certeza e não põe minha mão no fogo, porque vai que amanhã, depois quebra. Mas, até o momento, tá suportando bem mais o Sarkis do que a FTX suportou. Então, você observa essa história, ele teve interesse? Teve. Foi uma verdade condizente com uma oportunidade? Foi. Mas, poxa, o cara fez o crime. E daí, o Sizi tendo exposto o crime do cara, foi que teve o problema do caso? Não, né, pô, sacanagem. Incrível, né? Daí você vê o Kevin O'Leary. Eu não sei nem fazer a pronúncia dele, mas eu já vi ele lá no Shark Tank, enfim. Daí você fala, pô, o cara super empresário, que entende muito da parada e tudo. Pra você ver, né? Não é porque o cara tem dinheiro e tem fama que significa que ele vai estar sempre certo e que ele entende de tudo. Todo mundo diz besteira quando começa a falar a respeito de algum assunto que não entende. Apenas 1% das pessoas conseguem lidar com autocustódia de criptomoedas, de CEO da Binance. A declaração de Chapeng Zhao foi dada em um momento em que bilhões de dólares em stablecoins continuam deixando a exchange. Claro que, como nesse exato momento, muita gente tá correndo e tirando dinheiro da Binance. Tirando dinheiro, tirando dinheiro, tirando dinheiro, tirando dinheiro. Quando ele chega e dá uma declaração como essa, muita gente vai chegar e vai falar assim, pô, ele tá tentando falar isso daí, pro pessoal falar, ó, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês não sabem guardar o dinheiro de vocês. E realmente, talvez até seja isso, né? Não é porque eu divulgo o link da Binance e eu sou um afiliado que eu vou falar, ó, Cizi é um Deus. Eu, sinceramente, já falei isso aqui pra vocês e repito, eu trabalho com a Binance porque ela tem o maior volume financeiro, as taxas são baixas e tem várias oportunidades de você ganhar dinheiro dentro da plataforma, né? Seja com stake, enfim, várias opções aí. É por isso, na hora que surgir outra corretora que tem coisas melhores, eu vou pra outra corretora. Não é, ó, Binance é boa, eu gosto da Binance, não, eu não gosto da Binance, eu gosto, é que, né, eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho, é, eu vou falar, eu tenho que, mas não é bem eu tenho, eu amo sustentar a minha família, eu amo o meu trabalho, eu amo fazer as coisas que eu faço que eu acabo sendo remunerado por isso, mas, né, ainda assim, eu tenho que priorizar em alguns momentos a questão de ganhar dinheiro. E, como eu tenho oportunidades lá, enfim. Bom, e o que acontece é, de fato, a maior parte das pessoas não sabe exatamente como funciona esse negócio de você guardar criptomoedas, né? Eu tenho no meu canal um tutorial só falando a respeito da Trezor, como usar a Trezor. Eu tenho um tutorial a respeito da Ledger, ou foi antes de apagarem o canal, agora não vou lembrar. É, assim, o nosso papel a gente faz, eu tenho um tutorial da MetaMask também, que não é a coisa mais segura do mundo, mas tem gente que quer usar, enfim. A gente faz nosso papel de ensinar, de instruir, mas vamos ser sinceros, a maior parte das pessoas não sabe lidar com essa história de guardar o próprio dinheiro. As pessoas deixam o dinheiro dentro de corretora porque elas não sabem agir, elas não sabem ter a responsabilidade de guardar realmente o dinheiro. Tanto é que, se hoje chega pra pessoa assim, ó, vamos pôr um cofre na sua casa, ou ela tem a oportunidade de ter um cofre na casa dela, vamos guardar dinheiro no cofre, a pessoa não vai querer, porque ela não vai, ela vai ficar com medo, ó, se alguém entra na minha casa, se alguém rouba, não sei o que. Só que, tecnicamente, o dinheiro com você é bem mais seguro. Por quê? Até o próprio banco, o banco em si, ele empresta o seu dinheiro. Então, se o país colapsar, o país tiver algum problema, de fato, o que acontece é, o banco, ele fecha as portas, ele não vai deixar você sacar o dinheiro, por quê? Cerca de 83% de todo o saldo que teria que ter no banco, tá emprestado e rodando por aí. Só 17% tá ali, disponível. Então, uma corrida pra saques ínfima, já pode fazer o banco fechar, o banco quebrar. Então, antes de quebrar, ele fecha a porta e ninguém saca nada. Então, seria uma forma de você se proteger. Só que, guardar dinheiro dentro de um cofre, você fala assim, pô, é melhor do que deixar em um banco, mas se alguém entrar na minha casa, enfim, claro, vai ter esse problema. Então, a melhor opção, uma melhor opção do que isso, é você guardar em criptomoedas dentro de uma carteira segura. E melhor ainda, você não contar pra ninguém que você tem carteira. Essa é a melhor opção de todas ainda, né? Você não vai postar em redes sociais lá, né? Às vezes, a gente posta uma coisa ou outra, né? Porque eu trabalho com produção de conteúdo também. Então, faz sentido. Mas, no geral, você não fica contando pros outros que você tem. Ah, eu tenho aqui uma carteira de criptomoedas. Olha, eu tenho aqui uma metamask. Olha a minha metamask aqui que eu tenho no meu navegador, não sei o quê. Você não fica mostrando pros outros, né? É assim que funciona. E eu concordo com essa afirmação. Poucas pessoas, não sei se 1%, né? 1% talvez seja exagero. Mas a maior parte das pessoas, realmente, não tem capacidade ou estrutura ou entendimento necessário pra armazenar o próprio dinheiro. A Argentina recebe 689 milhões de dólares do Banco de Desenvolvimento do Brasil para gasoduto de vaca muerta. Então, na verdade, pessoal, embora isso daqui tenha saído no Reuters, que é um site respeitável de notícias e tudo, essa grana ainda não rolou e não existe um acordo formal e o próprio BNDES, quando consultado a respeito do assunto, disse que não estava sabendo de nada. Então, as informações que o Reuters está apresentando aqui, se realmente for em verdade, muito provavelmente são relacionadas a um acordo do que existe com o governo futuro. Então, a gente vê aí que está rolando esse negócio com a Argentina, que ninguém quer emprestar dinheiro pra eles e, aparentemente, talvez alguém aqui no Brasil queira emprestar. Quem será que é, hein?